O Nectar é o resultado de um processo que eu vivi com alguns amigos e é um processo que é a realização de um sonho meu, sabe? Eu já trabalho com música há um tempo e pela primeira vez eu consegui de fato separar um tempo da minha vida para vivenciar um projeto, para vivenciar cada momento desse projeto de forma íntegra e aí eu consegui finalmente encontrar amigos que estavam dispostos a viver isso e aí eu conheci o Dudu Amendoeira e o Chico Bueno e nós três vivemos um tempo, um ano, no estúdio produzindo, vivendo cada momento na presença, sabe? Estando presente ali, ouvindo referências de cada um, trocando ideias e a partir disso então surge a construção das sete músicas que é o Nectar. A gente construía uma música, eu escutava, gostava muito, começava a dançar e falava Nossa, tá um Nectar isso E aí de tanto falar Nectar, surgiu o nome para o título do disco, né? Nectar A gente explorou um pouco de lo-fi, um pouco de indie pop, um pouco de pop soft e também tem uma musiquinha lá no finalzinho que tem bastante pegada de música do Pará, Carimbó Eu tenho uma paixãozinha, assim, pela primeira Ela se chama Nada Será Como Antes Ela mexe muito comigo e ela fala do meu tema favorito, assim, de vida Que ela fala de amizade, sabe? Ela fala, tem um trecho lá que diz que é muito bom viajar por horas para conversar com um amigo Então é algo que eu prezo muito, é a amizade, a qualidade de vida enquanto ter amigos para mim é essencial E essa música fala bastante disso E ela tem uma carguinha de lo-fi e uma carguinha de mineralidade, sabe? Que é uma coisa que eu gosto muito Eu costumo dizer que eu venho de uma região que é uma região simples O Vale do Jequitinhonha é uma região mineira onde as pessoas vivem uma vida simples Lá a gente preza muito por ser simples A simplicidade da vida é a grande beleza E a simplicidade da vivência no Vale do Jequitinhonha é o que eu trago no disco também Quando você discuta o Desconecta, você percebe que não há uma complexidade estrutural Existe uma simplicidade Eu sinto que a complexidade está em outro lugar Não é estrutural, musicalmente falando Eu tenho a sensação de que quem for escutar o Necta vai começar sentindo uma certa saudade, nostalgia E aí com o tempo, a segunda música, a terceira música, a quarta música Já traz uma coisa que é atual Que mistura com essa nostalgia É uma nostalgia de algo que está sendo atual e você não entende Você não consegue compreender E eu sinto que o final do Necta acaba com um groove Que te leva a dançar de um jeito muito gostoso Pensando muito em você mesmo, sabe? Existe uma narrativa no decorrer do disco que te leva para dentro A amarração final disso tudo é falar sobre você No caso eu, falando sobre dentro de mim E eu acho que a ideia central é que quando a pessoa for escutar Ela vai sentir um pouco disso E ela vai querer começar a dançar Afinal de contas o Necta é uma delícia, né? Ela vai querer começar a dançar, começar a curtir mais, sabe? Eu sinto que o caminho é por aí 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 Obrigado.